Para o Grupo G, galera. Grupo G, que é o Grupo Domingão, também cabeça de chave. Rapaz, o Flamengo não vai ter vida fácil, não. Eu acho que é o melhor time desse grupo, mas pega LDU, Vélez e o Lacalheira, do Chile. LDU e Vélez, que são dois times bem tradicionais, aqueles times que a gente quando vê saindo da bolinha do sorteio lá, fala, hum, chato, pode ser chato. E aí o Flamengo, para mim, é o melhor time do grupo, disputando LDU e Vélez o segundo lugar. O que vocês acham? Por exemplo, eu acho que nesse grupo, falando que eu falei dos dois primeiros e tal, nesse grupo tem o Flamengo um pouco mais acima, e os outros dois brigando aqui mais embaixo. Mas é um grupo que, por exemplo, dá margem maior de perca de pontos. Por exemplo, o grupo do Inter ou do São Paulo. Mas assim, querendo ou não, o time do Flamengo é muito melhor do que os dois. Muito, mas muito melhor. E ele tem a obrigação de passar. Se não passar, abro não. Já jogou a obrigação. O Matheus falando do Santos, não, o Santos não está lá ainda. O Santos não está lá ainda. Mas o Flamengo tem a obrigação de passar. Exatamente. Bruno, eu concordo com o que você falou na nossa análise, eu concordo com o que o Matheus falou também, mas eu acho que o Flamengo é o que a gente falou, né? Eu vejo esse grupo fazendo paralelo um grupo meio parecido, entre aspas, com o de Palmeiras. Tem o Flamengo acima e tem dois times que são dois times exponenciais para pegar pela segunda vaga. seria isso. Mas é aquele grupo, Bruno, que o Flamengo tem que começar muito bem, você entendeu? Porque assim, se você, dependendo das rodadas, claro, mas se você começar com o pé, imagina, começa com o jogo no Maracanã, primeiro jogo, empata com o Velas em casa, já não faz três pontos em casa. Aí você vai jogar ainda fora contra o MDU, você ainda tem o jogo contra o time que você tem que ter que é completamente novo. Então eu acho que assim, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras tem que não dar brecha para o azar, você entende? Conta os times que tem que fazer três pontos, dentro de casa tem que fazer três pontos. É o grupo que não dá margem para erros, entende? Uma margenzinha de erro pode complicar bastante o decorrer do grupo. E o Velas, eu acabei de ver aquele líder do campeonato argentino, no grupo B, 19 pontos. Eu não sei como o Torre do Velas está jogando, mas sei que é um time chato, sei que foi um time chato, né? E a LDU não é questão de atitude, não, você sempre teve atitude lá, jogou com o São Paulo no ano passado, lá e foi bem lá, aqui foi mal. É o tipo de motivo que você troca pontos, você perde pontos e ela ganha aqui. Mas eu acho que não tem o que sair, não, acho que o Alain não tem tudo para ser o líder. E a segunda vaga, como vocês disseram, só para reiterar, Vélez e a LDU se matando aí para o daqui. Eu acho o Vélez favorito para assumir essa segunda vaga, principalmente por conta do desempenho recente no campeonato argentino. Ah, tem um comentário do Felipe aqui, trazendo exatamente isso. Vélez muito bem no campeonato argentino, ganhou seis jogos de oito, como foi eliminado na Copa da Argentina, deve focar na Libertadores. Eu não lembrava desse detalhe da eliminação da Copa da Argentina. É um fator relevante também, pode dar o gasto todo na Libertadores, e fala isso, acho que você comentou isso também, né, Ricardo? Vélez, líder do grupo dele no campeonato argentino. É um time muito tradicional, o time argentino tem muito, além do desempenho, o time argentino costuma ter muito psicológico para jogar Libertadores, então, assim, o adversário sempre tem que ficar ligeiro, mas eu acho, o meu palpite é que passa o Flamengo primeiro e o Vélez em segundo. Vou falar baixo aqui para o Rogério sem não escutar, mas eu acho que passa Flamengo e Vélez. O que vocês acham? Também. Se me passa. Eu fico um pouco mais na dúvida, ano passado a Lidl me surpreendeu, ano passado a Lidl tinha um time, ano passado, entendam como, temporada passada, Lidl me surpreendeu, tinha um time até bem legalzinho, não era só o Altitude do ano passado, mas e o Vélez é muito bem, o Vélez tem muita camisa, é, eu vou morar nessa, passo. Mas vai morar com o Flamengo primeiro? É, o Flamengo primeiro obrigatoriamente. Ricardo, você está falando e escrevendo? É do seu falso. É multifacetas mesmo. Eu tenho que falar e para gravar o conteúdo das pessoas que estão assistindo eu tenho que escrever também, entendeu? É tipo aquele professor que fala e escreve na lousa. Explica para a galera aí o que é isso, o que é esse comentário. Esse comentário é meu pai e ele está falando o seguinte, eu e meu pai temos o mesmo nome, criatividade não forte da família também. Mas então, acho que Palmeiras e Grêmio, caso o Grêmio passe, mesmo nível para ser o primeiro do grupo. Concordo. Mas entre os dois ali para ver quem vai ganhar com a primeira vaga e a melhor campanha. Diferente dos outros grupos que não tem dois adversários no mesmo nível. É isso, pode ser. Isso é verdade. É isso, isso é para se pensar. É real, assim, tipo, por exemplo, o Fluminense, o River está acima dos demais. Boca e Santos, talvez seja mais parecido se o Santos passar para brigar mesmo pela primeira vaga. Esse grupo do Flamengo, você acha que o Vélez vai conseguir brigar pela primeira vaga com o Flamengo? Não sei. Então, assim, faz sentido. Eu acho que seria um grupo com mais divisão de pontos, né, pai? Pode ser. e é porque a gente nem está falando aqui do Defensa, né? Que também é um time bem joadinho. Mas, assim, eu coloco o Palmeiras acima do Grêmio hoje. Mas, para o futebol, pelo resto, é bem parelho. Mas, eu acho que já pode ser dessa forma, como seu pai falou, Ricardo. É, não. A gente estava comentando aí sobre a semelhança entre os grupos de Flamengo e Palmeiras, né? O grupo G e o grupo A. De ter um destaque ali com dois times muito fortes brigando pela segunda colocação. Vocês acham que qual desses dois é mais forte? Eu acho que o grupo A tende a ser mais disputado do que o grupo G. Concordo. 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 Vendo o time do Defensa jogar também na quarta-feira, o time bem espertinho, né? Que a gente não chegou a ter oportunidade de ver o Velho jogar. É, mas o Defensa é bem certinho. O Grêmio é o Grêmio e o Palmeiras é o Palmeiras. Então, eu acho que é um grupo mais difícil do que o grupo G.